Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida em Santa Maria Madalena neste dia 12 de outubro de 2019. Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida E assim, todos os idosos que eles voltam, possam receber o nosso coração. E joga a roupa acima, princesa não interessa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. E joga a roupa acima, princesa não interessa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. Ei, Marcelo! Continuando agora, irmão! E agora é Edson Wilson! E joga a roupa acima, princesa não interessa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. E joga a roupa acima, princesa não interessa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. Música Aqui assistimos a passagem da cavalgada de Nossa Senhora Aparecida em Santa Maria Madalena. Neste sábado, feriado nacional, 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Este evento já é tradição em Santa Maria Madalena. Já há diversos anos, nós temos esta passagem de cavaleiros de Amazonas pelas ruas dos bairros da cidade de Santa Maria Madalena. Antes da cavalgada, sempre temos uma missa campal no parque de exposições da cidade. E após a missa, um almoço, e após o almoço, a cavalgada em louvor a Nossa Senhora Aparecida. E aí E aí E aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite aqui, a Cavalgada da Nossa Aparecida. Gostou da Terezinha? Fala que gostou. Boa noite. 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 O futebol lá em cima, a abertura Ia descer Mas quando vocês me avisaram Consegui fazer flagrante aqui da nossa cavalgada Nossa senhora Aparecida em Santa Maria Magdalena Show de bola Como diz o outro Uma imagem de Nestor Lopes É isso aí 12 de outubro de 2019 Dinossauro Aparecida em Santa Maria Magdalena